Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol Tu não podes comprar o vento Meu nome é Cretan, sou do povo Cangang, sou do estado do Paraná Hoje eu resido na terra indígena Tupanhinha Cretan E faço parte do programa Indígena 350 Brasil Que é a organização que luta contra o fracking no Brasil Então, nesses últimos anos o principal foco nosso foi mais no sentido da luta contra os leilões Principalmente os leilões que afetavam as terras indígenas E esses últimos anos, desde 2014 até aqui, a gente tem feito esse trabalho Através de nós, os indígenas aqui no Brasil Mas este ano, que é um ano onde está declaradamente sobre a questão do petróleo E os principais afetados vão ser nós, os povos indígenas Então, esse início de trabalho deste ano que nós estamos fazendo Que começou agora a partir da metade do ano É poder participar de eventos, eventos indígenas E que a gente possa estar colocando eles a par da atual situação Da atual realidade do que está acontecendo no Brasil sobre a questão fracking Hoje no Brasil, e combustíveis fósseis Que esses são os temas que a gente vai tratar no dia de hoje Então... O que afeta os territórios indígenas? Olha, ele afeta de várias maneiras Principalmente pela questão da perfuração hidráulica que é feita Que o principal que é a contaminação do aquífero Principalmente o aquífero Guarani, que abastece várias terras indígenas E os outros aquíferos também Mas o principal é as causas que acontecem Principalmente com mulheres, com crianças, com câncer e outras doenças que podem vir Devido a essa questão da perfuração hidráulica Então, no meu sentido, como nós que somos indígenas Que a gente sempre a nossa luta é na questão de futuro O pensamento nosso é do futuro, das futuras gerações O fracking é um risco muito grande Que as futuras gerações indígenas no Brasil Elas podem estar... vão sofrer muito Se nós, no momento de hoje, a gente não fazer uma luta E não fazer um travamento contra esse inimigo nosso Que é o inimigo contra a vida, que se chama fracking O território é a tua origem Por exemplo, eu sou cainganga e eu sou originário de um território E dentro desse território Todo o sítio arqueológico está ali dentro Os sítios sagrados estão ali dentro A minha origem diz por que eu sou E por que aquele território Então a gente consegue entender bem E o território nunca foi entendido como entende o não índio Que para ele, a terra, o território dele é o metro quadrado que ele vive O nosso não O nosso não, além de não existir divisas de estados, municípios Para alguns povos não tem nem divisão de país Então o nosso entendimento é bem claro nessa questão do território Porque da importância dele A gente fala que Essê nada Mas compensa porque a gente não tem google Porque o volume é essa questão do ano Porque a gente tem um ativamento com que tem um lugar Aí mesmo que tem um ativamento em se Gunn Sexual Temos a gente ainda E aí Me dá procura E aí Para a gente E aí E aí Uma E aí E aí ?